Há um rio onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Há um rio, quero beber dessa fonte Quero receber a nova unção Faz uma renovação Teu é o meu coração Faz uma renovação Dentro do meu coração Se não for pra te adorar Pra que nasci Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero Senhor O primeiro amor Eu quero ter o melhor Pra te oferecer Eu quero ter o melhor Pra te oferecer Há um rio onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Há um rio Há um rio Há um rio onde as correntes alegram Faz uma renovação Dentro do meu coração Se não for pra te adorar Pra te adorar Pra que nasci Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero ter o melhor Quero ter o melhor Quero ter o melhor Pra te oferecer Se não for pra te adorar Pra te adorar Pra que nasci Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero ter o melhor Quero ter o melhor Pra te oferecer Quero ter o melhor Pra te oferecer Eu quero ter o melhor Pra te oferecer, Senhor Eu quero ter o melhor Pra te oferecer 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 Pra te oferecer